E aí negada, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tarachado E aí negada, vamos para o primeiro voo rural do Gavião Peneira, hein negada Estamos aqui na região de Santana de Parnaíba, São Paulo E descobri um lugar muito top para fazer esse vídeo, tá? Tá aí o meu amigo Nildo Felizberto, do canal Nildo Felizberto Dando uma moral aqui, fazendo vídeo para o canal dele também, né? Com o Névico E eu estou aqui com o Gavião Peneira, Fino X8 SE E vamos fazer um vídeo legal hoje, hein rapaziada? Hoje vai ser um vídeo legal Vamos avançar um pouquinho mais com o drone Vamos ver até onde a gente consegue chegar com ele, de boa Um voo sem pressa Prestando bastante atenção Um planejamento mais detalhado da rota que a gente vai fazer Olha que bonito Olha que lindo Essa floresta aí, ó Eu vou virar o drone aí para a esquerda Vocês vão ver que vale Maravilhoso Top, top Acredito que eu primeiro voo rural e vai ser... Já vai dar bom, tá? Vai dar bom Santana de Parnaíba é o local, hein pessoal? Superior de São Paulo Ajeitar o lindo aqui A posição da câmera E vamos Iniciar nosso voo Tá no modo tripé Para não tremer Devagarinho Sem pressa Olha aí pessoal Que coisa linda esse vale Que pintura Parece até que eu estou na Vila Pavão, né? Um salve aí para o Pavão Drone Show de bola Não é só lá no Espírito Santo que tem paisagem bonita não, hein? Aqui em São Paulo também tem Estamos aqui ainda Em torno de 60 quilômetros de São Paulo E já temos esse tipo de visão aí, pessoal Vamos lá Daquele fundo lá, ó Onde tem aquelas casinhas pequenininhas lá no centro do vídeo Vamos Vamos chegar lá Vamos ver Quantos metros dá daqui onde a gente está Até lá Devagarinho Boa Curtindo a paisagem Passarinhos Ventinho no rosto Muito top, hein pessoal? Olha a estabilidade do drone Olha o contrato Olha as diferentes tonalidades do verde, pessoal Vamos lá perto daquela fumaça lá Vamos ver que danado que está cozinhando lá Sacal de pau, Marcos Vamos botar no modo normal aqui que é para ele ir mais rápido O tripé ele vai muito devagarinho Mas porém fica muito cinematográfico, né pessoal? Mas de qualquer maneira, olha Que top Que local lindo, pessoal Adorei esse vale Achei muito lindo Olha Olha as mansões que estão sendo construídas aí do lado esquerdo Tudo mansão Os milionários construindo aí Isso vai ser um Pelo jeito vai ser um bairro, né? Já está sendo iniciado Vamos dar uma subidinha aqui Ver o que tem do outro lado ali E aí Show de bola, não? Top, né pessoal? Já merece um like não, pessoal? Dá um like aí, pessoal Se inscreve no canal Tajada Dá um like Faz um comentário aí Dá uma dica Faz uma crítica construtiva aí Que a gente vai se entrosando, né? Eu vou respondendo de lá Vocês respondem de cá E a gente vai se acertando, né pessoal? Olha, tem um Tem uma pequena lagoa aqui embaixo Olha o lado esquerdo Já volto lá para ver o que é Olha que lindo Esse outro vale aqui Atrás da montanha, pessoal O drone está a 1.100 metros, né pessoal? Está a 1.100 km, tá? Olha que montanha linda Lá no fundo Só que ali está muito longe Que qualidade de imagem Estou gravando aqui, pessoal No Full HD, tá? 24 quadros por segundo Olha que visão linda, pessoal Vamos lá para frente Vamos para frente Vamos ver o que é que tem ali Estou começando a ficar curioso, hein, negado? 1.300 metros de distância Está bom, né? Olha aí Tem uma lagoa aqui embaixo Tem uma lagoa Olha que imagem linda, pessoal Olha, top E onde a gente está aqui O carro passando para lá e para cá, hein, pessoal? A gente está perto de uma rodovia aqui Olha Olha que lindo Olha a fumacinha aí, pessoal Vamos estar bem mais perto agora Estou com o drone um pouco alto aqui, né? Que eu ainda não tenho confiança De ficar abaixando ele E não vou mentir Que eu tenho conteúdo total Que não tenho, né? Estou pegando a manha O quarto voo do gavião peneira, hein, pessoal? Olha que lindo Só para ir mais perto O bichão é... Olha Aquilo ali parece um... Fábrica de alguma coisa, né? Tem algum forno que está ali Cozinhando algum objeto, algum produto Olha que imagem linda, pessoal Olha a rodovia A cor da rodovia Pincadinho Tudo arrumadinho Muito bonito, né, pessoal? Olha a mansão ali, ó Que coisa, hein? Dá até para dizer que eu estou no helicóptero aqui, né? Verificando a minha mansão O estado de... O estado da obra, né? O avanço da obra Vai ser um bairro chique aqui, pelo jeito, hein? Coisa de milionário, né, pessoal? Mas isso não é para o taranjado ainda, não Eu acho que nunca será Olha a torre aí, pessoal A gente está... Bem para lá da torre, tá? Vou botar a setinha aí Mostrando onde é que a gente está Embaixo da árvore ali, tá? Esse vale é bonito Vindo ou voltando, né, pessoal? Vou fazer mais um vídeo aqui depois, tá? Posto mais para frente Eu só estou esperando chegar os cartões 4K Estou fazendo os cartões 4K, não Os cartões classe 10 V30, né? Eu quero fazer um vídeo 4K Meu cartão classe 10 Combo Ele não suporta direito o formato 4K Não fica muito legal, não, tá? Eu comprei dois cartões Estou aguardando chegar Eu quero fazer um vídeo 4K Para a gente ver como é que vai ficar essas imagens Mas está lindo, hein? Full HD 24 FPS Show de bola, hein, pessoal? É isso aí, pessoal Eu vou finalizar esse vídeo aqui mais na frente E... Eu vou fazer outro vídeo Do outro direção do vale Aí mais para frente eu posto, tá? Para a gente ver A parte de lá De onde a gente está sentado, tá? Dá para ver Santana de Parnaíba Lá longe Lá longe O canto esquerdo Lá longe Longe, ó Cidade Eita, maravilha, hein? Vamos trazer o drone Agora vamos acompanhar o nosso amigo Nildo Fazer o voo dele Com o Mavic Desde já, pessoal Eu queria agradecer Pela presença de todos Pela paciência E faz um comentário aí Dá opinião sincera aí A respeito do vídeo Que a gente vai aprendendo muito nisso, beleza? Abraço Porque o finalzinho aí Do vídeo Tá quieto E aí 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 E aí